O que que chama minha cara de bosta? Tá acontecendo o que aí? Hã? Tudo bom? Não, eu vim falar com ela aí. Tá acontecendo o que? Tô olhando o que, pô? Vocês tão passando? Tô olhando o que, pô? Tô olhando o que, pô? Tô tentando conversar com ela aí. Porque eu tô vindo... Vai ral a caceta! Põe, ela é toda estressada. O cara chegou aqui pra perguntar... Essa bosta dessa cara, minha cara é bosta? Por quê? Não, não, pô. Não, querido, o que que eu tô falando pra ela? Eu venho lá de São Paulo e eu faço o Rio de Janeiro na Rocinha. Porque aqui... Eu sou a correria do Rio, tá? Inclusive, você é o filho dela? Sou. Você tem todo o perfil pra me te levar pro Rio, você trabalha com nós, pai. Porque aqui nós é gueto de morro. Se eu meter você lá, você vai dominar o bagulho, o morro. Ah, tem que ter o quê? Arma? Você tá fazendo assim, isso aí, arma? Não, querido. Tô falando de dominar o morro. Mandar lá no Rio, mandar em São Paulo, mas o que manda aqui na Bahia, aqui em Feira e Santana, é eu, pô. Não, querido, eu sei. Mas por isso que eu tô falando, mas ela é mó ignorante. Mas é que o bagulho é mais diferente. Eu sei, mas a ignorância vem da parte dela. A ignorância vem da minha parte, não. Sabe por quê? Deixa eu lhe falar uma coisa da minha ignorância. Pera aí, homem. Calma, deixa eu falar. Você vem fazendo assim. Mas eu tô falando... Mas é que eu... Mas é que eu... É que eu tô falando pra... É que eu tô falando pra... Pera aí, mãe.